Quero dizer o quanto você é forte Agradecer a Deus com tanta sorte De ter uma família linda assim Depois de tudo que a gente passou Tantos sonhos que a gente sonhou Nos trouxe até aqui Oi mamãe, só de imaginar que todos me esperam Meu coração até já aceleram De ansiedade pra te conhecer Oi papai, será que sou menino ou menina? Será que serei passador ou bailarina? Só sei que irei admirar uma com vocês Eu já quero brincar com os meus meninos Ser o xodó das minhas titias Da mamãe e do vovô Então, mamãe, papai, como é que tá o coração? Não fique muito despreocupado, não Que eu já estou quase chegando Sei, sei que isso é um nível de inspiração Segurarei firme a sua mão Então, mamãe, papai, como é que tá o coração? Não fique muito despreocupado, não Eu sei que isso é alegria sua Com muitas bênçãos Prazer, Davi Lourenço Abertura Arquid 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 Obrigado.